Música nova pra vocês aí, vou roubar a lua pra vocês hein Vai ser naquela noite escura, quando olhar o sol e não ver a lua Que eu vou te impressionar, na escuridão da rua Com as estrelas de testemunha, que por você vou me arriscar Preparei uma surpresa e tô foragido, mas valeu a pena correr perigo pra te conquistar E olha aí, quem diria nós dois juntinhos, a princesinha e o fugitivo Pra sempre namorar O teto do meu quarto, pinturada com babante Cê vai ver, vai ter a lua mais brilhante Pra iluminar nós dois durante todas as minhas lões Com você, prazer, sou seu ladrão de lua Oiê, oiê, oiê E as menininhas mais bonitinhas, vou levar tudo lá pra casa Na escuridão da rua, com as estrelas de testemunha Em que por você vou me arriscar Preparei uma surpresa e tô foragido, mas valeu a pena correr perigo Pra te conquistar E olha aí, quem diria nós dois juntinhos, a princesinha e o fugitivo Pra sempre namorar No teto do meu quarto, pinturada com babante Cê vai ver, vai ter a lua mais brilhante Pra iluminar nós dois durante todas as minhas lões Com você, prazer, sou seu ladrão de lua Cê vai ver, vai ter a lua mais brilhante Pra iluminar nós dois durante todas as minhas lões Com você, prazer, só fui buscar a lua pra você Só fui buscar a lua pra você Valeu! Tiago Brava Fala, seu Raul!